E aí galera, beleza? Aqui é o Gelão e vamos pra mais um vídeo. Desta vez eu vou ensinar vocês como desativar aplicativos em segundo plano no Windows 11. Mas Gelão, por que você vai gravar um vídeo só desse assunto e não um vídeo só de desempenho e otimização, como você fazia no Windows 10? Mano, porque de alguma forma a pessoa que desenvolveu este menu que nós vamos mostrar no vídeo, não sei se ela desenvolveu os orifícios aí ou se foi falta de vontade, que teve que fazer isso de forma tudo individual, em vez de colocar um menu como no Windows 10, que já tem vídeo aqui no canal que a gente já ensinou, que você simplesmente desativava a chave principal e eles todos desativavam. E aí tem que ser tudo individual. Então eu estou fazendo um vídeo pra isso, mostrando o caminho, porque também mudou. Eu espero que vocês gostem, se gostar deixa o like aqui embaixo do vídeo, compartilhe nas redes sociais. E se não for inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva pra conhecer o conteúdo e ajudar o canal também. Roda a vinheta e vamos... Roda a vinheta e vamos que vamos. Beleza pessoal, já estamos aqui no desktop e a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, vocês cliquem aqui no menu iniciar e vão em configurações, mostrar o PC ali e tudo. Vocês vêm aqui no menu esquerdo, vão em aplicativos, vêm aqui em aplicativos e recursos. Beleza pessoal, agora o PC, o Windows vai listar todos os aplicativos do seu computador, tá tudo aqui ó. Aí é que tá o X da questão pessoal, antigamente tinha um menuzinho com a chave, que eu vou até deixar uma fotinha aqui do lado, ou vocês acessam os outros vídeos aí, onde a gente poderia desativar a maioria dos aplicativos com um clique só pessoal. Aí agora não, agora tem que ser tudo individual. É uma bosta, mano. Aí vocês vão, por exemplo, alarmes e relógios aqui ó. Vocês tem que clicar nele aqui, clicar em opções avançadas. Aí aqui ó, vai tá permissões de aplicativos em tela de fundo pessoal. Que é permitir este aplicativo a executar em tela de fundo. Provavelmente aqui o seu vai tá como o meu, otimizado para potência, né. Aqui é recomendado e tal. Aí vai tá sempre e nunca pessoal. Aí é que tá, pra desativar vocês tem que clicar em nunca. Aí quando vocês forem ativar manualmente, né, vocês ativam, né. Ou por exemplo, alarmes e relógios manualmente. Ou procura aqui, né, o nome do programa ali, alarmes e relógios. Só que aí é que tá, vamos um a um pessoal, é complicado demais pessoal. A pessoa que desenvolveu esta funcionalidade no Windows 11, que deve ter falado... Não, vou fazer isso porque é uma revolução. Mano, você cagou, velho. Me desculpa Microsoft, mas cagou. Vamos, enfim, vamos continuar aqui, ó. Alguns não tem como, ó, o Atube, o Atube Catcher não tem como, o Audacity não tem como. Ó, o bloco de notas. O bloco de notas é um aplicativo que a gente usa, deixa ele. A calculadora, a gente pode desativar em segundo plano. E é sempre que for abrir, ó, clica em nunca. Volta. E sempre que quiser abrir, a gente abre ela aqui, ó. Calculadora, tá vendo? Vai abrir normalmente, porém ela não vai ficar executando em segundo plano. Ó, câmera. Opções avançadas aqui. Vocês podem desativar, não sei que vocês usem aí em algum programa e tal. Vocês cliquem em nunca, cliquem em volta. E vamos seguindo aí. Ó, se é cleaner, deixa o clima. Se você não usa o clima, eu não uso o clima aqui, velho. Previsão do tempo em PC, quase nunca vejo. Clica aqui, clica em voltar. E assim vai selecionando os aplicativos de forma manual, pessoal. Cortando, ó. Com certeza, desativando bastante, ele vai ocupar menos memória RAM, né? E menos processamento também. Dando assim um sistema mais limpo, mais puro pra você usufruir. O e-mail, posso deixar, não sei o que vocês queiram aí. Mas eu deixo aí, eu desativo vocês que veem a melhor opção pra vocês aí. Sendo que era só ter uma chavinha aqui, ó. Desativa tudo e pronto, entendeu? Mas temos 80 aplicativos. E isso vai desativando até chegar o último, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Não vou fazer tudo aqui agora, depois eu vou terminar, né? Mas se for gravar tudo em vídeo, vai ficar muito longo pra vocês também. O vídeo de hoje era como mostrar aí os aplicativos de segundo plano. E vocês desativarem ele pra liberar espaço na RAM e no processamento também, beleza? E quanto a desativar os aplicativos, vocês podem fazer sem dó, pessoal. Porque se vocês abrirem ele no menu aqui, ó. Qualquer aplicativo, vocês vão conseguir abrir normalmente aqui, beleza, pessoal? Ele só não vai ficar pré-carregado em segundo plano. Mas não tem nenhum problema se vocês desativarem, beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo simples, rápido e fácil aí. Qualquer um consegue. Mas depois eu vou fazer outros vídeos de desempenho e otimização do Windows 11. E depois no final eu vou fazer minhas considerações finais sobre o Windows 11 também. Que é, te falar, não é melhor que o Windows 10 não, viu, pessoal? A não ser que eles vão melhorando gradativamente depois. Mas até o momento não me conquistou com o Windows 10 não, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, por favor, deixa seu like. Comente e compartilhe com seus amigos. Deixe as suas opiniões aqui nos comentários. E se não for inscrito, dê uma chance pra gente aí. Se inscreva e ative o sino de notificações pra não perder os próximos vídeos. Tem conteúdo bacana aqui no canal. Acessem os vídeos, eu tenho certeza que um pouco vai ajudar vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também, beleza? Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho